Meu nome é Valdir, eu estou em contagem no bairro chamado Nascença Imperiais. Plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, primeiro, eu fiz as contribuições no próprio formulário. Agora, não estou desfazendo do trabalho de vocês, não sei isso, mas parece, eu espero que não, se eu estiver sendo leviano, me desculpem, parece que vocês tiveram uma orientação de fazer todo um planejamento, se é planejamento que nós vamos fazendo, desculpa, mas o nosso, o que vocês fizeram aqui, está muito tenso e o centro de gravidade está deslocado para uma coisa que não resolve os nossos problemas da região metropolitana, sim, muito. Todos os problemas, então, por todos os problemas da região metropolitana, não se traduz numa única resolução, que é o que foi falado aqui, é que é uma resolução de construir um rodoanel para satisfazer o nível de transporte daqui na região metropolitana. Isso não é verdade. Nós temos um problema com a habitação, nós temos um problema com a questão lírica, nós temos um problema com o transporte coletivo, nós temos um problema com o metrô que foi passando por ele, agora, por que que está bem isso? Porque eu sou obrigado a vir aqui e fazer uma contribuição do formulário e sou obrigado a responder o centro de gravidade que está colocado no que foi falado daqui agora. O que que está sendo colocado? Eu vou contar uma crônica de uma tragédia anunciada para vocês, que o governo não fala para a gente, que é a nossa intenção, a gente vem aqui para saber qual é o tom da proposta do BDDI. Qual é? Vai se construir uma rodovia de 100 km, pedagiada, com apenas 8 acessos, ou seja, você vai ter que andar 12,5 km para bater direito ao acesso, uma rodovia que vai ser pedagiada pelo sistema Free Flow, você entra, a sua vaga é fotografada e você tem 15 dias para pagar. As pessoas, com quem a gente conversa, ou a gente grita, acham que essa rodovia vai ser um rodoviário, vai ser uma vice-pressa, que irá 30, 40, 30 a 50 metros, 80 metros e saia à vontade. Não é, não é. A tragédia, a tragédia que eu quero contar para vocês é que só no meu live, sabe qual o problema que vocês vão ter depois? É que é onde a gente vai enviar 60 mil pessoas que o projeto do Robo Anel vai botar para fora de casa. São 15 mil casas, ou seja, você citou 3 pontos sensíveis aqui. Um é a habitação. Sabe onde vai passar o Robo Anel? Nos bairros mais atensados estados da região metropolitana de BH. Sabe aonde? Jaqueiras Flores, Vila Cristina, Petrovale, Nascentes Imperiais, Grande Alô Branco, ou seja, nós vamos botar 15 mil moradias. Sabe o que significa isso? Do ponto de vista do que é um escândalo? Você, a gente está aqui para resolver o problema da habitação e nós estamos criando um grande problema que é tanta gente para fora de casa. Sabe o que sabe? Por que o governo descobriu como se tornar esse traçado, contrariando, inclusive, as outras discussões de traçado que o prefeito de Betim e que a comunidade colocou? Porque está parcializadamente nas áreas mais atensadas que são ocupadas por pessoas pretas, pobres e proletárias, que ocuparam esses terreiros, que não têm direito, que não têm a escritura da sua terra, que vai ser pago, sabe por quê? Com uma miséria de indenização. O governo fez um escudo de impacto econômico, social, ambiental, ele vai destruir com as razas das flores, ele vai destruir com o meu pai, com o pessoal do meu pai, tem 70 nascentes, ele vai acabar com os planos de César que está passando as flores. Dentro do esquema, com o napulão e espirité, dentro do sistema que a gente vê no jornal todo dia, uma crise de risco e desgraçada e com o planeta pedindo socorro. Nós não vamos ter água daqui 10 anos, na repressa, parte das flores. Concluir, então, outra coisa, o governo não fez, não fez o dever de casa de apontar para a gente a obsolescência programada dessa obra, porque é onde ele vai passar essa obra. Aonde ele vai passar essa obra, eu duvido, em 10 anos ela está obsolescente, ela vai ter que fazer um outro rodarel. Ao invés de pegar esse dinheiro, sabe o que está acontecendo? Ele está criando o dinheiro de uma tragédia e está criando uma tragédia muito maior. Falou o Valdir, dos nascentes imperiais dos contatos, registrando aqui o 3G, o Wander. Obrigado a todos, meu nome é Fernando, eu sou morador daqui de Brumadinho e eu sou arquiteto e domínio da informação. A minha dúvida é em relação a partir do diagnóstico que está sendo feito, principalmente na parte de mobilidade. Eu fiquei na dúvida, quais são alguns que vocês observaram, em relação a alternativas ao rodoviarismo e ao transporte individual, principalmente em relação ao transporte ferroviário e especialmente levantar o diagnóstico sobre um possível aproveitamento da infraestrutura de ferrovias já existentes na região metropolitana. Como até foi falado por ele, de fato a região metropolitana já foi interligada em todas as cidades com essas linhas de ferrovias e tudo mais. Eu falei isso principalmente como a gente tem noção da proposta já existente, que é para ligar por Brumadinho até pelo horizonte, nesse transporte ferroviário. Então a primeira série mesmo, o que vocês levantaram da situação dessas linhas, dessa infraestrutura de transporte de linhas e mesmo dos trilhos, esse transporte dos trilhos, passa meio que pactar essa infraestrutura que já existe e possivelmente um reaproveitamento dela para a questão da mobilidade da região metropolitana. Pedagoga, aposentada? Ana Lúcia, pedagoga de Brumadinho. E estou aqui hoje, primeiro, para fazer um apego. Como é que uma audiência pública não tem aqui os povos originais? Que convite foi feito a eles? Por que não tem quilombolas? Por que não tem a população ribeirinha? Porque quando se fala de um plano diretor, tem que se pensar no povo. Primeiro grupo a se pensar no povo. Porque tudo que vai fazer ali, se não está dirigido para o povo, está subpendido. E pode estar subpendido para o bem e para o mal. Pode fazer bem e pode fazer mal. Então essas pessoas tinham que estar aqui. Escutar com qualidade esse povo, para mim, é fazer audiências com cada um desses grupos em todos os lugares. Isso é escutar com qualidade. Foi a primeira fala que eu ouvi aqui. A outra coisa é que o Rodoanel, eu discuto falar isso fazia muito tempo. Eu estou com 65 anos. Eu estou escutando falar isso há muito tempo. E ele foi feito nas coxas. A ideia foi feito nas coxas. Porque não houve estudo nenhum apresentado. Eu participei do início desse PBI. Depois é que eu parei de fazer militância social, política, ambiental. Porque eu faço outras. E por isso eu fico triste que o povo pobre com quem eu trabalho hoje, não está aqui. O povo que mais sofre, o povo que está deprimido, o povo que está com doenças pulmonares gravíssimas, por causa da mineração, gravíssimas. Eu tenho uma pesquisa feita no Tejuco. Todo mundo no Tejuco tem asma. A maioria tem asma. Tejuco aqui de Brumadinho. Tem asma, tem rinite, sinusite. Eu faço um tratamento já há três meses. Eu tomo antibiótico há três meses. E olha que eu moro no alto, ali do Santo Efigênio, bem longe das mineradoras. E diz que mais de 150 pessoas já se suicidaram em Brumadinho, né? Isso. Vou falar disso. Há pessoas que querem se suicidar porque não vê caminho numa cidade onde a mineradora chega sem audiência pública com o povo. Tem minerador aqui que vai nas ruas rurais e põe o povo apavorado. Tem gente que pega, pega, revolve, porque a mineradora chega lá e está querendo entrar nos terrenos para fazer pesquisa. Como é que uma mineradora chega num lugar desse em audiência pública? Como é que pode? Tem conivência aí. E o Estado não vê isso. A gente vê que o seu Zema faz isso. É como se ele tivesse ganhado o prêmio com as mortes das 272 pessoas, 72 pessoas, 72 pessoas, inclusive minha prima e o marido dela. Eu já falo aqui da mágica rodovia. Ah, essas coisas favorecem a empresagem de rica. Porque aqui em Brumadinho, gente, no povo pobre, qualquer um trabalho, tem famílias que moram em duas famílias e uma casa só. E tem dois quartos. Com o menino. Tá? Casais e vizinhos. A primeira pesquisa que eu fiz de pessoas sem moradores aqui, há uns anos atrás, eu encontrei 3 mil pessoas querendo lugar para morar. E o aluguel aqui é caríssimo. Por quê? Porque é loteamentos para ricos. E os loteamentos que podem envarecer aos pobres, está lá longe de ser infraestrutura. Como é que passam esses loteamentos? Não há nada, não há nenhuma preocupação com a questão das enchentes. É o mesmo posto tão longe só ficou enchente. Que isso, gente? Já passou da hora de ter nas nossas preocupações governamentais, como nos preparar para enchente? Não é com assistência social, não é com aquele outro grupo da enchente. Defesa civil. Defesa civil não é, não. é antes disso. Tinha um meninador aqui do Madinho, que ele falava que queria ganhar, que ele queria desviar o curso do Rio para ter enchente. Todo mundo gostava dele. Ele era mais inteligente que todo mundo até hoje. Porque ele pensava na enchente. Outra coisa que a gente não tem. Segurança hídrica nós não temos nenhuma. Porque cada minerador que vem, acaba com a água que tem aqui. Eu tomei água até na minha, no início da minha juventude, ou mais ou menos da minha adolescência, eu tomei água da Socominos. A água que vinha da Serra do Socomino, chamada de Socominos para, exatamente, uma mineradora lá. Essa água foi, houve rebaixamento freático, essa água está empada à terra. Corre do feijão, muito antes de acontecer esse desastre, nós tínhamos dado que a água, que a água do, 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 de Corre do Feijão, já havia, é, não, ninguém conseguiu fazer um posto artesiano, porque a água, a mineradora, não sei se, com conhecimento, como é que eu posso explicar isso tudo aqui agora, mas a mineradora, ela rebaixa o levo sol freático. É, outra coisa, não tem recuperação ambiental aqui das mineradoras, não. Elas iniciam uma coisa que vocês vão ouvir. E tem minerador aqui, que a hora que ela vai fazer recuperação ambiental, planta um monte de mamona. Eu ouvi de perto, falo isso que eu ouvi de perto, não falo nada que eu ouvi. Tem umas aí inventando umas modinhas, umas coisas, mas pode olhar lá do fundo da minha casa, eu vejo, eu tenho até um poema que eu falo, o poema do novo careca que pede socorro, eu amo recitar isso no povinho mais simples, e principalmente com a criançada, que esse, ele dá a ideia total das duas, dois lugares que o senhor olha aqui em Brumadinho e tá lá tudo escampado. Não tem nada, não tem aquilo, é, como é que é ambiental, passivo ambiental, né, ativo ambiental, vocês, essas coisas aí. É, os óbitos, por que que tem essas coisas aqui? Claro, gente, quem come poeira vai adoecer, mas quem come água suja, quem bebe água suja também. Então, a primeira coisa que eu acho, tô terminando, a primeira coisa que eu acho que um plano tem que pensar é povo. Povo tem que comer, povo tem que dormir, povo tem que ter água pra beber. Nós não temos até hoje nenhum plano, nesse tempo todo que teve isso aí, ou não, minha casa, minha vida. Esse conjunto que tá aqui, eu tô com 65 anos, esse conjunto que tá aqui foi feito quando eu tinha 25. Essas casinhas que o povo mora aqui. E, no entanto, tem gente morando desse jeito. E nós temos ainda um grande problema que vai acontecer, que Brumadinho tem que pensar que é o entorno de nossa cidade, exatamente o que é dos mineradores. Migração. Nós temos um conjunto de migração aqui fora do comum. Então, pra mim, tudo que falou não tá certo. Só que, quando fala disso aqui, tudo que tá falando ali, é pra acontecer errado. Porque quando eu falo isso aqui sem nenhum estudo de impacto ambiental, eu estou dizendo que tudo que nós estamos falando aqui é pra cair por terra. Porque vai pegar pessoas, porque vai pegar água, porque vai ajudar mineradoras, e elas nos matam sim. Eu poderia dar um monte de estatística assim na minha rua, de gente com câncer, de pulmão e de estômago. Por que será? Eu fui ver pesquisei pelo FMG. Desculpa, gente. Eu gostaria mesmo que sempre quando se pensasse nessas coisas, povo, em primeiro lugar. Porque você é povo. Você também é povo. Tudo que eu faço quanto pro povo, o mais simples, quando eu tô pensando em empresário, vai atingir a mim. E se atingir a mim, depois é só roubar de vocês os pivetinhos. Registrando aqui, Frei Gilvander. É na roça, na cidade, na sociedade, sou trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduça, vamos se unir pra mudar.